Olá heróis e heroínas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente estaremos falando de mais uma revelação dos mangás. Essa semana a gente está cheio de revelação e Boku no Hero Academia não poderia ficar de fora. Ficou revelado, confirmado, algo que a gente já imaginava, algo que quase todo mundo já sabia. Mas sim, agora temos finalmente a confirmação no mangá no capítulo 290 de Boku no Hero Academia. Vamos então falar como a família Todoroki reencontrou o filho perdido. Vamos falar do retorno de Dabi como Toya Todoroki. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7 mil likes nesse vídeo de hoje, eu tenho certeza que a gente consegue. Eu também espero muito que você possa se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então sim, finalmente, depois de muito tempo, já faz muitos anos que a gente vem falando sobre isso aqui no canal. As informações e revelações que nos guiavam a dizer que Shoto Todoroki era irmão de Dabi, e que ele na verdade se chamava Toya Todoroki, Bem, agora finalmente foram confirmados no mangá. Já faz um bom tempo que a gente vinha falando sobre isso. Tudo que a gente ia descobrindo sobre a família de Endeavor, nos guiava a acreditar cada vez mais na ideia de que Dabi, na verdade, era filho do herói. Afinal, ele dizia que antes do seu filho do poder meio quente e meio frio, Shoto Todoroki, ser o filho que ele considerava o perfeito, Toya seria o mais próximo, aquele que tinha um poder surpreendente, chamas que eram até mesmo mais poderosas do que a do próprio Endeavor. E Endeavor, então, fazia com que ele treinasse e treinasse, levando ele sempre à exaustão. Dabi viveu algo muito parecido com o que o seu irmão mais novo sempre viveu. Tudo isso enquanto ainda se chamava Toya Todoroki, e estava ao lado de Endeavor, que constantemente queria um poder que superasse o almaite, o poder perfeito para um herói. E ele acreditava que as chamas eram o caminho para isso. A gente, então, soube em um certo momento que, com isso, com esse seu desejo, ele acabou perdendo um dos seus filhos, Toya Todoroki. E ele nunca falou sobre isso para sua família, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas, obviamente, ele não era perdoado pelo que havia feito. Mesmo assim, todos acreditavam que Toya havia partido para sempre, que eles haviam perdido um irmão. Até que surgiu Dabi, e logo no início a gente já tinha falado sobre essa possibilidade aqui no canal há muito tempo atrás, e depois disso, vários e vários vídeos eu vim atualizando vocês. E agora, finalmente, no mangá, a gente viu um grande encontro onde ele resolveu revelar tudo. Ele simplesmente joga algo no seu cabelo, para mostrar que o seu cabelo era bem diferente, na verdade, e depois disso, aparentemente diz para Endeavor e para Shoto não chamá-lo pelo nome Dabi, que ele não deveria ser chamado assim. Na verdade, ele dizia que mesmo o seu rosto tendo mudado um pouco, mesmo ele tendo ficado como está hoje, ele pensou, ele tinha certeza absoluta, que logo no primeiro encontro, a sua família teria o reconhecido. Eles iriam ver e logo saberiam quem ele realmente era. Depois disso então, ele simplesmente aponta para ele mesmo dizendo, porque na verdade, Toya é meu verdadeiro nome, eu sou Toya Todoroki. E então Dabi começa a brincar com Endeavor, começa a brincar com Shoto, ele começa a pular e dançar na frente deles, deixando todo mundo completamente chocado. Ele acabou revelando uma verdade completamente abaladora, afinal, ninguém mais sabia sobre ele. Ninguém sabia sobre Toya, então basicamente para eles não tinha como Dabi estar mentindo neste momento. Ou seja, ele realmente era o filho mais velho de Endeavor. E nesse ponto a gente vê mais uma vez a fúria de Dabi, o modo como ele lidava com a sua família, e o modo como ele agora queria continuar esse confronto. Dabi finalmente estava muito próximo de cumprir os seus verdadeiros objetivos, porque desde a sua aparição, a gente já começou a achar que ele era filho do Endeavor, porque ele não acreditava nos heróis. Ele dizia que os heróis não eram bons de verdade, e só pensavam em si mesmo. Ele não acreditava em como eles lidavam com o mundo e com os vilões, os heróis só queriam fama, era nisso que ele acreditava. E depois disso então, depois de tudo isso, Dabi começa a falar um pouco sobre o seu passado. Ele se apresenta como um dos filhos de Endeavor, ele diz que o seu nome era Todoroki Toya, até este momento ele tinha tirado a vida de várias pessoas, mais de 30 pessoas inocentes, e depois disso, ele dizia que iria contar a verdade, o motivo para ele ter se tornado um vilão, para ele ter feito tudo o que ele fez, basicamente. Ele vai falar sobre como foi a sua vida com o Endeavor. E sim, finalmente a gente teve uma confirmação sobre isso, porque na verdade, quase todo mundo já imaginava. Essa teoria já circulava há muito tempo, na verdade, muitas pessoas, até mesmo quem não acompanhava o mangá, já imaginava sobre isso. Afinal, toda a história de Endeavor, toda a história da família Todoroki, era cercada pela busca do atual herói número 1, em conseguir o poder de fogo perfeito, a individualidade de fogo perfeita. E tudo o que a gente via sobre a triste infância do seu filho, do Shoto, tudo o que ele passou até este momento, tudo o que ele viveu com a sua mãe, e os treinamentos que o seu pai o submetia, nos fazia acreditar que, possivelmente, Dabi poderia ser um filho de Endeavor, um filho perdido. A gente nem sabia sobre o Toei ainda, mas já imaginávamos que isso era possível, que ele poderia ser filho do Endeavor. Afinal, aquele herói já mostrou que ele faria tudo para conseguir um filho que tivesse mais poder do que ele, para que pudesse realmente alcançar o All Might. E aí, depois de um tempo, a gente descobriu que ele tinha um filho perdido. Alguém que ele dizia que possuíam chamas que realmente superavam as dele, que era incrivelmente poderoso. E na mesma época, a gente descobriu que quando o Endeavor usou seu poder ao máximo, e venceu o Nomo pela primeira vez, as suas chamas ficaram azuis como a do Dabi. Então, tudo, pouco a pouco, começou a nos mostrar que, talvez, o poder do Dabi, o poder de incineração, fossem as chamas que Dabi conseguiu atingir. Fossem o poder de chamas que Endeavor sempre desejou para si, e depois quis que o seu filho tivesse também. E, basicamente, a gente começou a ver isso cada vez mais em Boku no Hero Academia. Até o ponto atual, onde a gente finalmente agora teve essa revelação. E estamos vendo uma batalha entre família. E aí, a gente está indo muito além. A gente vai um pouco além agora, pelo simples fato de que, basicamente, isso era algo que todo mundo já imaginava, e mesmo assim, foi incrivelmente surpreendente o modo como aconteceu no mangá. O modo como o Dabi revelou isso para todo mundo, e o modo como isso pode trazer uma batalha mortal entre família, e como pode acabar sendo a queda do herói número 1. Tudo isso mostrou como Boku no Hero, mesmo algo que já era previsível, consegue ser surpreendente ao mesmo tempo. E agora a gente começa a imaginar o que realmente aconteceu naquele dia. O dia que Toya Todoroki saiu ao lado de Endeavor, e depois disso, seu pai voltou sozinho. O que realmente aconteceu com seu filho durante aquele possível treinamento? O que aconteceu naquela missão? Qual foi o segredo que o Endeavor escondeu esse tempo todo sobre seu filho? E como o Dabi foi capaz de viver até agora? O que ele fez durante toda a sua caminhada, antes de se juntar à Liga dos Vilões? Existem muitas perguntas que já estão para serem respondidas no mangá de Boku no Hero Academia. E obviamente, sempre que acontece algo assim que a gente precisa falar o mais rápido possível, eu já trago aqui para vocês, porque realmente precisamos falar sobre isso. Finalmente foi confirmado um dos primeiros vídeos de Boku no Hero que eu trouxe aqui no canal. Na verdade, eu acho que realmente foi o primeiro. Olá, heróis e heroínas. Eu sou o Dan, e sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje, pela primeira vez no canal, irei falar de Boku no Hero Academia. E já mandando uma teoria minha sobre o anime. Será que o Dabi é um dos irmãos mais velhos do Todoroki? E agora que a gente já sabe a verdade sobre Dabi, fica muito mais difícil imaginar como seria a luta de Endeavor contra ele. Afinal, pelo que nos foi mostrado, nos indicado, desde o início de Boku no Hero Academia, desde o primeiro encontro com a família de Endeavor, aparentemente ele se culpa e todos culpam ele por Toya ter perdido a sua vida. Apenas ele sabe o que aconteceu com Toya, e aparentemente o próprio Endeavor acreditava que ele tinha perdido a sua vida. Ou seja, aconteceu algo de que o herói número 1 até hoje se culpa, e ele mesmo já foi mostrado, demonstrando este sentimento no mangá. Então agora ele estaria enfrentando o seu filho, o filho que ele se culpava por ter perdido a vida. Então neste ponto, o Endeavor, que já está bem cansado, bem esgotado, vai acabar enfrentando um inimigo extremamente poderoso, um inimigo também que ele não vai ter coragem de usar todo o seu poder. Endeavor possivelmente não vai conseguir usar toda a sua habilidade, não vai conseguir contudo lutar contra Dabi, ainda mais depois desse segredo. Vimos que ele ficou extremamente chocado, e que aquilo realmente mexeu com ele. Então possivelmente a gente vai ver o herói número 1, que está lutando contra quem ele já foi, e agora está se preocupando muito mais com as outras pessoas, e não só com o seu título de herói. Enfrentando o filho que ele se culpava por ter perdido a vida. Então neste ponto, estamos vendo o Endeavor correndo um grande perigo, porque Dabi está frente a frente com a vingança que ele sempre desejou. E a gente já sabia que isso estava para acontecer, e que o Endeavor estava correndo um grande perigo, porque recentemente também, no próprio mangá, a gente viu a conversa do Hulk com o Dabi. E o Hulk, como a gente sabe, ele é alguém que admira muito o Endeavor, e se preocupa muito com o atual herói número 1. E depois que Dabi revelou seu verdadeiro nome para ele, ele ficou extremamente chocado. Ou seja, ele já imaginava o perigo que o Endeavor estava prestes a encontrar, a grande batalha que já estava por vir. E essa é uma grande batalha que a gente já vai ver nos próximos capítulos de Boku no Hero Academia. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso, o que vocês acham dessa grande revelação. E se vocês querem que eu traga essa semana um capítulo completo quando sair, do estilo que eu trago aqui no canal, com todas as páginas coloridas e etc. Comenta aí embaixo. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!